Jonas B na voz E o Juan Senhor Dani Bala no beat Bastou só um olhar Pra gente se esbarrar Sempre na mesma hora E no mesmo lugar Eu esperando o busão E ela na estação Indo pra faculdade Eu indo trampar Sabe quando bate aquele climão O frio na barriga Soa até as mãos E eu mó vacilão Não soube despistar E aquele sentimento Talvez vai rolar Vem cá Senta do meu lado No busão Vamos conversar sobre a situação E a paquera de viagem Virou minha miragem Meu novo mozão Vem cá Senta do meu lado No busão Vamos conversar sobre a situação E a paquera de viagem Virou minha miragem Meu novo mozão Bastou só um olhar Pra gente se esbarrar Sempre na mesma hora E no mesmo lugar Eu esperando o busão Ela na estação Indo pra faculdade Eu indo trampar Sabe quando bate aquele climão O frio na barriga Soa até a mão E eu mó vacilão Não soube despistar Aquele sentimento Talvez vai rolar Vem cá Vem cá Senta do meu lado No busão Vamos conversar sobre a situação Minha paquera de viagem Virou minha miragem Meu novo mozão Vem cá Senta do meu lado No busão Vamos conversar sobre a situação Minha paquera de viagem Virou minha miragem Meu novo mozão Minha paquera de viagem 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 Minha paquera de viagem